Noteg de volta e rapaziada, vamos trazer aí a informação confirmada de mais aí um jogador que agora sim confirmado oficialmente, saiu do imortal e teremos aí as informações, os detalhes sobre a saída dele. Beleza? Rapaziada, dois recados. Primeiro, a Betano. Vai na Betano, te cadastra, coloca o cupom Noteg que tu ganha até mil reais de bônus. Exatamente, vai lá e faz teu jogo. Os campeonatos não acabam, não acabaram nenhum. Tu pode ir lá, se divertir e ainda ganhar o dinheiro. Exatamente isso. Jogando com responsabilidade e tendo mais de 18 anos. Vai lá na Betano, que é a parceira não só aqui do canal, mas também a patrocinadora oficial do Brasileirão e Copa do Brasil. Vai lá, Betano. Confia. Beleza? E rapaziada, também quero convidar vocês para assistirem o Papo Copeiro. Está rolando agora, neste momento. Eu vou deixar o vídeo redirecionado para vocês assistirem. Que é a entrevista, um bate-papo com o Luiz Mário, o Papa Léguas. Então, cara, terminando o vídeo aqui, já vai para lá, vai assistir, está ao vivo. Chega lá, comenta, deixa o like e já te inscreve no canal. Fechou? Rapaziada, então vou falar sobre ele. Gustavo Nunes, todos os detalhes da venda de Gustavo Nunes para o Brentford da Inglaterra. Inglaterra, né? Não Inglaterra, pelo amor de Deus. Os valores ficaram na casa dos 12 milhões de euros. Algo aí, aproximadamente, a 74,26 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos. Exatamente, o Grêmio era dono de apenas 80% do passe do atleta, sendo os outros 20% do próprio Gustavo Nunes. De acordo aí com o Globo Esporte, o Tricolor vai repassar uma porcentagem do valor da venda para o atacante. E dessa forma, manter mais 20% de Gustavinho em uma futura negociação. E ao que tudo indica, o atleta deve viajar já nessa sexta-feira para a Inglaterra, onde ele vai fazer exames médicos e assinar o contrato válido por cinco temporadas. Antes do Brentford, lembrando que o Alquadiciá da Arábia Saudita também tentou a contratação do jogador, mas o futebol árabe não foi de agrado aí do Gustavinho. Gustavinho, que agora se despediu e está indo para a Inglaterra. Então, confirmado oficial, Gustavinho não é mais jogador do Grêmio e já está saindo do Imortal na sexta-feira, não joga mais com a camisa. Se despediu nas redes sociais, fechou? Rapaziada, vamos lá, live agora, Luiz Mário, lá no Papo Copero. Vou deixar o link na tela, vai redirecionar aqui o vídeo também direto para lá. Então, entra, procura, vai lá assistir que está muito sensacional, bate-papo com o ídolo aí, Luiz Mário, o fazedor de gol, o artilheiro aí da nossa Copa do Brasil de 2001. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou, fui!